E aí galera, sejam bem-vindos ao Bola do Jogo, eu sou o Bruno e hoje eu vou trazer para vocês um resumo sobre os principais jogos e as principais notícias que rolaram esta semana nos campeonatos, beleza? Fique esperto, depois da vinheta. E antes de começar, eu só vou deixar um recado para vocês, nós estamos em parceria com AG Importações, que eles trabalham com camisas, camisas de time, acessórios suportivos, todas essas paradas aí. E quem for comprar com eles e falar que veio do Bola do Jogo, ganha um desconto. Vamos deixar o link deles na descrição, certo? E bom, vamos lá. Vamos começar pela terça-feira, onde rolou a Liga dos Campeões da Europa, com o jogo entre Roma e Porto. O jogo foi disputado lá em Roma, no Estádio Olímpico, e a Roma venceu por 2x1. A Roma não vem de um bom momento, vem aí de um 7x1 tomado pela Fiorentina, pela Copa da Itália, está tentando ali se reerguer. Fez um bom jogo até, e conseguiu vencer os portugueses por 2x1 em casa, leva uma vantagem para jogar lá em Portugal. E no outro jogo, o mais esperado, um dos mais esperados, eu acho, dessas oitavas de final, foi entre Manchester United e PSG. E o PSG, que jogou sem os dois principais jogadores do time, dois dos principais jogadores do time, que foi o Neymar e o Cavani, ambos por lesão. Foram até Manchester para enfrentar um United, que vem muito bem depois da saída do Mourinho. Depois que ele saiu foram 11 jogos com 10 vitórias e um empate, então os caras super embalados para jogar contra o PSG. Até favoritos diante as circunstâncias e perderam em casa por 2x0. Gols do Kimpembe e do Mbappé. Um ótimo resultado para o time francês, que agora joga com uma vantagem de dois gols na volta. Foi meio inesperado por conta dos desfalques, mas a gente sabe que dentro de campo as coisas são um pouco diferentes. E também tivemos na terça-feira a Sul-Americana, jogou River Plate contra Santos. O jogo foi 0x0, no segundo tempo teve ali a expulsão do lateral esquerdo do Santos. Não foi um jogo lá, aquelas coisas, não foi um jogo muito bom. O Santos não apresentou o futebol que vem apresentando nos últimos jogos no Campeonato Paulista. Mas aqui em São Paulo, não sei exatamente se o jogo vai ser na Vila Belmiro ou no Pacaembu. Acho que vai ser no Pacaembu. Tem todas as condições de ganhar pelo placar mínimo ou de pelo menos jogar melhor e avançar de fase na Sul-Americana. E pela Libertadores, ou primeira fase de Libertadores, o Atlético Mineiro venceu o Danúbio por 3x2 jogando no Orto. Começou ali jogando bem, fez 3x0 em 30 minutos. Depois tomou um sufoco, ele tomou um gol no final do primeiro tempo. Depois, acho que uns 15 minutos do segundo tempo, tomou um segundo e chegou até a tomar um certo sufoco aí do time do Danúbio. Mas classificou, vai estar aí na próxima fase. Destaque para o Ricardo Oliveira, começou muito bem a temporada. Está marcando bastante gols e gols importantes. Então acho que essa temporada ele tem tudo também para decolar e para voar. Beleza? Aí na quarta-feira nós tivemos também mais dois jogos pela Champions League. Tivemos o jogo entre Tottenham e Borussia Dortmund. Lá na Inglaterra, lá no Wembley. Tottenham também é desfalcado de dois dos principais jogadores, que foram o Dele Alli e o Harry Kane. E o Borussia Dortmund desfalcado do Marco Reus e do Paco Alcácer, que são os dois também jogadores de frente, que estão fazendo diferença. E o Tottenham meteu 3x0 nos caras, assim. Foi um jogo bem interessante, um jogo bem legal, bem corrido. Destaque para o Vertogen, que é zagueiro belga, jogou mais ali pelo lado esquerdo, pelo lateral. Jogou muito, inclusive fez um dos gols. E é uma baita vantagem que o Tottenham leva para o segundo jogo lá na Alemanha. O Lucas Brasileiro jogou de titular. Então, assim, vai ser difícil. Não, nada é impossível no mundo do futebol. Mas vai ser muito difícil o Dortmund reverter esse placar. Até porque o Tottenham não é um time que toma muitos gols. Então, de repente, ele toma 3x4, assim, é meio complicado. Então, boa vantagem para o Tottenham no jogo da volta. E também tivemos o tricampeão, o atual tricampeão da Champions League em campo, né? Que foi o Real Madrid contra o Ajax. Também um jogo bem esperado. Porque nessa temporada o Real Madrid caiu bastante de produção. Depois que saiu Zidane, Cristiano Ronaldo e tudo mais. Mas tem o Vinícius Junior que está jogando muita bola. O jogo foi lá na Holanda. O time do Ajax é muito bom. Tipo, tem um pessoal ali na frente que faz a diferença ali. O De Jong, o David Neres. Foi um jogo também bem movimentado, bem corrido. E o primeiro gol do Real Madrid saiu com uma jogada ali. Uma jogada de velocidade do Vinícius Junior. Deixou ali o Benzema em condições e ele fez o primeiro gol. O Ajax chegou a empatar. E aí o Real fez o segundo gol. Leva essa vantagem lá para o Bernabeu. Essa vantagem de ter feito dois gols fora de casa. Então já complica um pouco mais para o time do Ajax. Que vai ter que sair mais ainda para o jogo. E aí você tem o contra-ataque ali do Real Madrid. Com o Vinícius Junior e Bale. Que são jogadores bem velozes. Vai complicar para o time holandês. Ainda na quarta-feira nós tivemos também. Pela pré-libertadores. Acho que também. Um jogo que se tornou bem importante. Que foi São Paulo e Talheres. O São Paulo perdeu o primeiro jogo. Lá na Argentina por 2x0. Precisava fazer 2x0 ou mais para se classificar. Empatou em 0x0. Não classificou. Jogou muito mal. E sofreu esse Talheres Day. Que nem o pessoal fala. Fazendo menção ao Tolima Day. Que o Corinthians sofreu uns anos atrás. Também aquela humilhação. De não classificar nem para a fase de grupo da Libertadores. A temporada já não vem muito bem do São Paulo. E ainda ser desclassificado desse jeito. Para um time sem tradição. Então vamos ver como será daqui para frente. E na quinta-feira. Teve reunião lá no CT do São Paulo. O Raí e o Leco. O presidente de São Paulo. Lá fizeram uma entrevista coletiva. Anunciando o afastamento do Jardine. Do comando técnico. Ele vai fazer alguma outra função por lá. Ele não foi demitido do clube. Ele vai fazer uma outra função. Eles anunciaram que o Cuca vai ser o novo treinador de São Paulo. Mas ele só vai poder assumir como técnico daqui a uns dois meses. Porque ele não tem alta médica. Devido aos problemas de saúde que ele teve no final do ano passado. Então ele é o novo técnico. Mas ele só vai poder assumir praticamente no final do Campeonato Paulista. E enquanto isso o Wagner Mancini. Que veio para ser coordenador de futebol. Vai ficar como técnico interino. Então só para deixar bem claro. Assim daqui a dois meses. Quando o Cuca tiver condições. Ele assume como técnico. E o Wagner Mancini volta. Para as atividades dele de coordenador técnico. Certo? Aí ontem. Nós tivemos também a... Ah! Desculpa. Na quarta-feira também teve Taça Guanabara. Vasco e Resende. O Vasco ganhou de 3x0. Um jogo super tranquilo. Ali o sistema defensivo do Resende também ajudou bastante. Entregou uns dois gols ali. Mas o Vasco passou sem desfoco nenhum. Vai para a final da Taça Guanabara. No final de semana. No domingo. E no outro jogo. Na outra semifinal. Teve o Fla-Flu. No Maracanã lotado. O primeiro jogo depois de toda aquela tragédia do Ninho do Urubu. Sim. Inclusive ali a festa da torcida e a entrada em campo foi algo assim bem emocionante e tal. E dentro de campo. Uns 90 minutos. Também foi um jogo um pouco mais corrido. Pelo que eu pude ver assim do jogo. Acho que o Fluminense se postou até melhor ali. Com mais posse de bola. O jeito Fernando Diniz de jogar. E no final do segundo tempo. O Fluminense marcou gol com o Luciano. Aí o Fluminense venceu por 1x0. Todo badalado o time do Flamengo. Classificou para a final. Enfrenta o Vasco. E aí o Flamengo ficou devendo essa. Era obviamente o favorito. Diante das estrelas e de todos os reforços que teve. Passou o time do Fernando Diniz para fazer a final contra o Vasco no domingo. E também ontem tivemos pela sua americana Corinthians e Racing em Itaquera. O jogo foi 1x1. O Racing abriu o placar ali no começo do jogo praticamente. Gol do Rios. O atacante que jogou no Vasco nessas temporadas passadas. E o Corinthians empatou ali nos 42, 43 do segundo tempo. Com o Gustavo. Que também começou muito bem essa temporada. É o principal jogador de frente. O principal atacante ali do Corinthians. Vem fazendo gols importantes. E foi também um jogo bem movimentado. O Racing é um time de bastante toque de bola. Gosta de prender. Ficar bastante com a bola. Mas deu bastante brecha também para o time do Corinthians. O time do Corinthians teve bastante oportunidade. Principalmente no segundo tempo. Então foi um jogo bem bacana. O Racing acaba levando uma certa vantagem para o segundo jogo lá na Argentina. Por ter feito um gol fora de casa. Mas se o Corinthians já fazer um gol e o empate por um a um leva para os pênaltis. E empate por dois ou mais gols o Corinthians leva. E qualquer placar, qualquer vitória de um dos lados dá a eles a classificação. Então é isso galera. É mais esse formato de vídeo. É mais um resumão para você que não conseguiu acompanhar tudo que rolou nessa semana. E a gente vai tentar fazer esse quadro de sexta e de segunda-feira. Para a galera também que não conseguiu acompanhar tudo no final de semana. A gente traz esse tipo de vídeo na segunda-feira para você poder ficar por dentro de tudo. Beleza? Então deixa aí nos comentários se você gostou desse tipo de formato. Algumas sugestões, as opiniões e tudo mais. Se tem alguma coisa importante que eu deixei de falar também. Você pode colocar aí para a gente poder ir melhorando. Certo? Não deixe de curtir o vídeo. De compartilhar com quem você acha que pode gostar desse nosso tipo de conteúdo. E se inscreva no canal. Se inscreva também nas nossas redes sociais. Mas principalmente assim no Twitter. Que é onde a gente tem maior interação. Consegue conversar mais com vocês e tal. E receber os feedbacks. Certo? Então é isso galera. Até a próxima. E valeu!